Ah pessoal, o clõezinho é perto de mim, né? Tchau, tchau Agora eu vi a balsa andando pelo Rio Paraíba, mas não consegui pegar Por causa de muita árvore, né? Vegetação Não vou mostrar para vocês Hoje é quinta-feira Dá um cheguinho ali na Avenida Monumental Bom dia A câmara do solar não vai captar Provavelmente, mas fizeram o paisagismo aqui, tudo aqui Do outro lado do trilho ali Pertence à Basílica, né? Quer dizer, o paisagismo é enorme aí Só chama aí Cidade dos Romeiros, né? Minha magrinha linha aqui Hoje é praticamente 11 e meia da manhã Olha o que sai de casa Estava Uma nevoa branca Apesar do céu estar azulzinho Eu saí da cidade vizinha aqui A nevoa bem branca Parecia ser uma acerração, né? A extensão do trilho é grande O trilho vai ao alcance Saindo aqui da cidade dos Romeiros Aqui, ó Então tem aquele hotel ali, ó No meio da tela Hotel Rainha do Brasil, que eles falam Sair da região Vai até ali o porto Vai dar uns 500 metros aí Sossegado A casa não conseguiu, né? Ah, uma árvore legal aqui, ó Precisa mesmo Uma árvore Tá quente Andando pelas ruas da parecida Olha o trilho Perto do trilho Do trilho A avenida principal fica ali, ó Pra cima, ali, ó A avenida Itaguaçu Aí, pessoal Cheguei aqui no portão da Basílica Esse aqui é o primeiro portão da Basílica Aqui na avenida Itaguaçu No comecinho daqui da Itaguaçu Agora não vou saber Informar o Caymmi agora Pessoal trabalhando hoje, ó Tá, observa os caras Aí, a passarela Só salar do pátio Aí pega aqui, ó Ó, pessoal ali em cima Para pro Jardim Paraíba Vai se embora Dá uma pausa Dá uma pausa que já volto Já Dá uma pausa que já volto já Só tava em conta a máquina, né Só tava em conta a máquina, ó Dá uma pausa 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 E aí, pessoal Ó, tem feira aí, ó Quinta-feira Eu acho que é uma ou outra A banca que tá funcionando, né? Provavelmente eles vararam no final de semana Não desmontaram ela Quinta-feira Show Tô pensando que ia conseguir mostrar Limpinha pra vocês Essa É a avenida Monumental Hoje não deu, tá? Tem banca lá Show Alô, pessoal Se vocês Aventuras chegaram até aqui Agradeço a cada um Se inscreva pra nos ajudar E até o próximo vídeo Fui! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.